Música E aí, aqui é Giovanni falando Se inscreve ali no canal, compartilhe com todos os seus amigos E vamos nessa sessão agente do Raibon 6 Se embora a gente de ataque, a gente fica Bom, o que a gente fica tem Tem como arma principal um fuzil Na segunda arma tem uma pistola E no gadget, onde tem granada normal Ou granada de gás Ou granada de luz Tem uma granada atordoante Bom, red jars Capacete ou máscara Do agente A finca tem o padrão Quando tu compra o agente Tem o padrão Tem o chimera Que é Atualização do brake Que é vermelhinha, nem o capacete Ficou no padrão amarelo Uniformes Tem o padrão Quando tu compra o agente Tem o chimera Que é para o T-break Para personalizar Se a pessoa quiser Bem da hora, né O perfil O nome da finca Ela se chama Lera Melnikova Apelido finca Pela habilidade dela Parece data de nascimento Local de nascimento Altura E peso Ela trabalha nas forças especiais Da Bielorrússia Bom A habilidade da finca Se chama Pico de adrenalina O que é esse pico de adrenalina? Os nanorônomos Dão em breve ganho de energia A equipe E reanimam Temporariamente Os aliados feridos Em estado crítico Quem tiver no chão Ali com a que cruzinha Já morrendo Que precisa alguém Se levantar A habilidade dela Dar 20 de vida Então resumindo Faz a pessoa Voltar a vida Assim E outros que estão Vivos Andando Pelo campo É dar só mais 20 De De adrenalina Mal de vida Temporariamente E vamos nessa Jogar com a finca E vamos nessa O drone localizou uma bomba. Fique aberto, seu drone localizou uma bomba. E aí... Ai... Não! Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e intrativá-lo. E aí E aí E aí E aí E aí Granada, pressa e guarda! Cali! Pelo que foi! Não vai! Eu acertei! Vamos tentar! Depois eu te acertei, Everton Ribeiro! Tudo bem! Boa! 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 Cadê? Vamos ver... Vai estar em cima eu acho. É, eu acho que vai estar no único lugar que nós vamos lá. Cadê esses caras, velho? Tiro lá embaixo. 10 segundos. 5 segundos para inserção. Localização do container biológico desconhecida. Permissão com o mod. Deixa eu ver o meu drone aqui. Ai... Ah, via que está embaixo mesmo. Cadê? O container biológico foi localizado. 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 Cadê? O que ela vai ter? Não tem ninguém aqui, cadê esses caras? Estão aceitando lá dentro, mano. Um agente aliado restante. Sério mesmo, saiu? Um desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Que louco, que graça. Ficou lindo, velho. Ficou. O que tem aqui? Extintor. Não. Nossa. Machina. Esqueciano. Tô um aliado. Não tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.